Oi galera do Portal Arte Blitz, a gente tá aqui com um novo papo de folhetim, o pessoal tá pedindo muito pra gente falar com os atores de Salve-se Quem Puder, que tá o maior sucesso aí nessa segunda temporada e hoje a gente tem o prazer de receber aqui Valentina Bunk, a Bia, gente, tá dando o que falar essa personagem. Tudo bom, Valentina? Tudo bom, como é que você tá, Luciana? Oi gente, todo mundo no Portal Arte Blitz, como é que vocês estão? Aqui eu tô bem, tô bem, aquela coisa, na medida do possível tá tudo bem. Na medida do possível, é verdade. Valentina, sabe o que eu queria começar a te perguntar? A gente conversou, acho que foi no final, não, no início da pandemia, vocês recentemente tinham parado de gravar, né? Agora você tá, já gravaram tudo e você tá acompanhando com o público, com essa sensação, porque geralmente um ator nunca acontece isso, né? Vocês estão gravando e ao mesmo tempo sentido, agora você já gravou tudo. Fala pra gente um pouquinho. Tá sendo muito diferente, assim. Primeiro porque a gente, quando a gente entra numa obra aberta, a gente entra já sabendo que, né, a gente vai acompanhar junto com quem tá assistindo, assim. Então a gente vai poder até ver o nosso trabalho, né? E falar, putz, acho que eu vou fazer mais assim, eu acho que eu vou fazer mais assado. A gente acaba se julgando no processo e buscando melhorar, né? E nesse caso a gente não conseguiu fazer isso. Foi como se a gente tivesse gravado uma série mesmo, um filme, uma obra fechada. E então a gente gravando na pandemia, que foi aquele caos que foi no sentido de que muito louco a gente passar por tudo isso que a gente passou e aí ter que encarar, voltar a trabalhar, o que na verdade foi incrível. Foi um... Ajudou muito a minha saúde mental, foi muito bom voltar, fazer o que eu amo, encontrar as pessoas, mas em outras circunstâncias, né? Então a gente encontrava e a gente não podia abraçar, a gente não podia ficar perto, a gente não... Cada um tinha agora um camarim, então não tinha aquela vivência de camarim. Então foi tudo muito diferente. É... Então... E aí a gente tava muito ansioso pra ver como é que foi, como é que tava o nosso resultado, porque a gente em cena tinha protocolos a seguir, não era só a gente fazia PCR, ia gravar como se nada fosse. Não, a gente em cena tinha que manter um distanciamento social. As cenas de B, de todo mundo já tá falando, né? Como... Vendo os backstage, como foi louco gravar aquilo. E... E é isso, assim, ter que botar acrílico entre os atores pra gente poder conversar numa cena perto. E aí a gente ficou muito ansioso pra ver como é que isso ficou, como imprimiu. Então, a cena junto com o público tá sendo muito diferente, mas ao mesmo tempo tá sendo muito bom, tá sendo muito nostálgico, assim. Eu vejo, eu fico assim, meu Deus, que saudade dessa história, desses personagens, desses atores, da equipe toda, assim. Dá muita saudade. Tá muito legal. E vem cá, a história da Bia tá numa parte bem forte e delicada, né? Porque ela tá, bem ou mal, por uma paixão, por algo do coração dela, ela tá fazendo coisas que nunca faria, né? Inclusive, né? Aceitar, não, vamos fraudar, coisa do atestado que a gente sabe que tá pra acontecer. Enfim, fala um pouquinho dessa fase da Bia, porque vai durar um pouquinho isso até... Eu sei que aconteceu um boom aí pra ela mudar, né? Eu sei que você não pode dar spoiler. Mas fala um pouquinho, porque eu acho que é até interessante a gente falar sobre isso, pras meninas que têm alguma cicatriz da vida. Todo mundo tem, né, Valentina? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, até por ela agir dessa forma. Ela é uma jovem que vai aprender com as quadras da vida, né? Porque ela tem aquilo, ela teve aquele baque, esse marca passo, e outras meninas têm outros tipos de cicatrizes. Eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre isso. Então, esse momento que a Bia tá vivendo foi muito tenso, assim. Eu lembro que quando os capítulos foram chegando, eu fui ficando nervosa. Fiquei, ai meu Deus, ai meu Deus, o que vai acontecer com a Bia? Eu fiquei, porque a gente não recebe tudo de uma vez. Então, a gente foi recebendo, assim, aos poucos, eu sem saber o que ia acontecer, estudando tudo aquilo. Um lado meu ficou muito nervosa de ter que a Bia passar por aquilo. Mas, assim, viver esse momento da Bia em mim significou várias coisas, assim. Eu acho que, primeiro, a Bia tem uma força de vontade que eu admiro muito, assim. Ela tá se colocando em risco, e aí a gente já tá falando de outras questões, né? Ela tá, é uma questão de saúde, é uma questão de vida, de vida ou morte, assim. Ali ela tá encarando uma possibilidade de, eu não sei, ter uma outra parada cardíaca. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que a gente precisa também reconhecer os nossos limites. Eu acho que é importante a gente conhecer o nosso corpo, conhecer a nossa mente, saber até onde a gente pode ir. Isso eu acho importante. E é algo que a Bia, eu acho que a Bia, ela se encontra num momento em que ela passou anos esperando praquilo. Ela teve esse sonho tirado dela, por causa da parada cardíaca, que ela descobriu a doença. E ela passou um ano suportando a vida sem o sonho dela. Mas quando a irmã morre, sabe? É uma das pessoas que eu mais amo no mundo e ela morreu. Eu não tenho válvula de escape. A única válvula de escape que, em algum lugar, vai conseguir suprir a falta dessa irmã é o ginástica artística. Então, quando ela volta pra isso, ela volta porque ela tá muito desamparada. E saber que a Kira morreu vira uma questão de... Eu preciso viver esse sonho pela minha irmã, quase. Eu acho que, em algum lugar, tem uma coisa de... Eu preciso fazer a Kira ficar orgulhosa. Eu não posso deixar de viver o que eu... A vida da Kira acabou. Eu não posso deixar a minha acabar também. Eu não posso... Eu tenho que fazer isso por ela. Eu acho que, em algum lugar, ela se justifica dessa forma, sabe? Porque a mente humana é muito louca, né? Então, eu acho que, em algum lugar, ela faz essa conexão de... É pela minha irmã. Minha irmã não conseguiu o sonho dela de casar e ter filho. Eu preciso conseguir o meu sonho. Nem que eu tenha que morrer por isso. Eu acho que é um assunto que tem que ser lidado com cuidado porque a gente tem que entender os nossos limites e até onde a gente tá disposto a ir e a nossa segurança e a nossa saúde. Mas, por outro, ela me inspira muito nesse lugar de se não for pra viver fazendo o que eu amo, sabe? A gente tem que fazer o que a gente ama, o que a gente acredita e o que motiva a gente. De novo, a Bia tem essa limitação que eu acho que ela, às vezes, não leva tanto a sério quanto deveria. Mas eu acho que ela não leva tanto a sério porque ela tá nessa situação em que ela tá. Em que ela tá desamparada. Assim, a irmã... Vivendo esse luto, que viver luto é muito difícil aceitar isso. Então, isso da cicatriz é muito curioso, né? Porque eu acho que a cicatriz, ela pode ser tanto física, né? Como é o caso da Bia e como é o caso de várias mulheres. É muito interessante isso. Eu recebo muitas mensagens de mulheres falando... Algumas, inclusive, falando... Eu tenho a mesma doença da Bia, que é a cardiomepatia hipertrófica. E... Ou eu tenho uma cicatriz e eu tô aprendendo a lidar. Ou eu aprendi a lidar e eu sei que é difícil. E eu vejo, às vezes, comentários do Twitter que apareceu a cena que mostra a cicatriz, né? Agora, de novo. E umas pessoas no Twitter falando... Nossa, mas é tão pequena. Mas por quê? E aí, várias outras mulheres do tipo... A gente já sabe a dor que a gente sente, né? Ninguém pode validar ou não a nossa dor. Se a gente tá falando o que a gente sente, a gente sente. Então, eu acho que em algum lugar também existe uma... Um processo dela de lidar com esse marca-pass. É muito recente. É muito recente essa cicatriz. Ela se sente muito insegura com isso. É algo... Tem algo muito do ser mulher na sociedade também. De que a gente aprendeu o que a gente é... Como a gente se aparenta, né? A gente é a nossa beleza. A gente é o nosso corpo físico. E aí, ter... Sair desse padrão, né? Porque a Bia, loira, branca, de olho claro, ela já tá nesse padrão. Mas aí, ela tem uma cicatriz no peito. Que é o peito. É um lugar que já é sexualizado. E aí, como é que eu sou mulher nisso, né? Eu acho que tem muita coisa ali. É muita insegurança, mas com muita coisa que é estrutural e que não tem como não mexer com a autoestima. Então, eu acho que ela tá passando por todo esse processo. E esse processo é muito difícil. E aí, ela acaba vendo na ginástica a única coisa em que ela pode ser ela, assim. É o único ambiente que ninguém sabe da doença dela. Em que ninguém limita ela, sabe? Porque a mãe e o irmão estão sempre botando limites. Estão sempre... Você não é capaz. Aquela cena lá atrás do irmão falando Não, mas você ter filho. Mas você é doente, né? Então, ali é um ambiente em que ninguém sabe. Ninguém duvida dela. E ela é a melhor mesmo com isso. Então, eu acho que isso significa muita coisa, assim. De novo, eu acho que é importante a gente saber até onde a gente pode ir. Mas a gente também fazer uma vida... Seguir uma vida que faça sentido pra gente a partir dos nossos sonhos, né? Por exemplo, eu acho muito bonito, muito bom, muito interessante. Ela tá apaixonada por um cara, mas a vida dela não se resume a isso. Claro. Não é só o Tarantino que vai fazer eu superar esse luto. Eu preciso fazer isso comigo. É um processo comigo. E você vai entender, né? Teve a cena que eu falo pra ele. Depois do campeonato, eu te conto. Você vai saber. E eu acho isso muito interessante. A gente ter isso numa novela que atinge o Brasil inteiro em que a gente não é só o homem, né? Nessa relação heteronormativa que vai fazer a gente ficar tudo bem. Não. A gente tem que ficar bem com a gente. É um processo nosso. A gente tem uma vida além dessa relação. Então, eu acho que isso tudo é muito grande. É muito importante de estar sendo falado, dito, mostrado. Linda a reflexão que você fez. Vem cá. Falando do Tarantino, sei que você não pode dar spoiler. Também já falei com a Flávia Alessandra e com a Juliana. Elas não deram spoiler. Mas elas me disseram o que elas sentiram na cena, enfim, né? Do encontro. E eu também queria saber como que foi gravar, de repente, essa revelação pro Tarantino, né? Quando ele descobre isso. Queria falar um pouquinho da cena em si. O que isso serviu pra você de crescimento como atriz. Foi muito emocionante. É muito... Eu gosto muito de contracionar com o Dan. A gente criou uma química já, né? Eu, a Voia Boi, que a gente fez uma série antes dessa novela. Então, a gente já tinha feito parromântico. O meu cachorro tá querendo conversar. Então, a gente já tinha feito parromântico. Então, a gente já... Jó, que eu estou dando uma entrevista, meu filho, por favor. Tá bom. Então, a gente já tinha feito parromântico. A gente já tinha essa química. E, então, eu acho que a gente se encontra muito em cena. A gente conversa muito em cena. A gente tem uma química muito boa em cena. Sempre eu e o Dan. Eu gosto muito de gravar com ele. Inclusive, minha primeira cena com ele na novela foi incrível, assim. Porque a gente já tava muito conectado. Foi muito bom de fazer. Então, contar isso, né? Pro seu namorado. Alguém que a Bia finalmente se sente amada. Mas, ao mesmo tempo, a insegurança tá ali. Não tem como não estar. E foi muito interessante. Porque eu acho que... Eu gosto quando em cena acontece um pouco do que acontece na vida. E a gente espera que vai ser uma coisa e é outra. A gente cria, às vezes, toda uma dramatização. Ou uma encenação. Ou uma coisa que ela é muito maior do que ela realmente é. Ou a gente acha que a gente vai reagir de uma forma que a gente não reage. E eu acho que a Bia, ela passou... Tem mais de um ano que ela tem esse marcapasso. E tem meses que ela tá se relacionando com o Tarantino. Então, eu acho que ela criou uma coisa de como seria esse momento e do que que aconteceria que, às vezes, não acontece. Não só da relação dos dois, mas, às vezes, como a gente se porta, né? Quantas vezes a gente já não fica com medo de fazer uma coisa? Com receio de contar algo pra alguém? Com medo de como é que a outra pessoa vai reagir? E, às vezes, você chega lá e você tá segura. Ou, ao contrário, você tá muito nervosa. Você achou que você ia saber lidar bem com aquilo. Então, isso acontece na novela. E eu gosto quando a gente tem essa quebra de expectativa. Seja pra bom, seja pra ruim. Eu acho isso muito interessante. Vai ser emocionante, então. Vai. Vai ser emocionante. Tem muita coisa pra vir. Eu tô muito ansiosa pra ver. Vocês chegaram a fazer isolamento, Valentina, pra essa cena? Vocês dois? Você e o Dan? Teve uma das cenas que a gente fez que a gente fez isolamento. Mas a grande maioria... Todas as outras, não. Tem uma cena... Foi com bolinha de tênis, com aquele negócio... Foi bolinha de tênis, acrílico. Foi muito louco. Qual foi a sensação de gravar com isso? É diferente, né? O Rodrigo Simas que tava falando. É muito difícil, assim. Assim, foi uma experiência incrível. Eu amei. Eu amei ter essa vivência, sabe? Ter essa história pra contar. Saber que eu já passei por isso enquanto atriz. Isso é muito bom pra mim. Eu sinto que essa segunda parte da novela foi um grande desafio profissional. Porque manter uma verdade, sabe? Você acreditar naquela circunstância imaginada, tendo um acrílico entre você e o outro personagem, isso não acontece na vida. Então, você ter que conseguir, em cena, ignorar aquilo é muito difícil. Você ter que, em cena, olhar pra uma bolinha de tênis, contracenar com ela, com fundo verde, acreditar que aquilo ali é uma realidade, que ele é a pessoa que você ama, é muito difícil. Então, eu acho que essa segunda temporada trouxe muitas dificuldades pra gente. Muitas cenas de emoção. O elenco inteiro gravou todas essas cenas da Flávia Alessandra. E você ter esse impedimento, que ele é físico. E pro ator é um desafio e tanto, né? Porque a coisa da expressão tem que ser mais ainda, né? Aí, a questão muito do acrílico também, não era só colocar o acrílico. Era preciso colocar o acrílico em tal ângulo para que a câmera não percebesse que fosse um acrílico. Então, às vezes, você tava na emoção e tinha que mudar o acrílico. E aí, você se desconectava. Então, tudo isso foi muito complexo. Foi muito difícil. Mas, passar por isso, eu acho que eu aprendi muito. Eu cresci muito como atriz. Foi incrível. E você estava falando sobre a relação com o Dan. Vocês conseguiram fazer deles um casal muito querido, né? O Biantino, né? Conseguimos. E foi muito interessante, sim. Porque a gente já tinha feito um casal que não tinha... Não era romântico. Não tinha esse apelo do público, assim. Era um bom casal. Era um casal interessante. Mas não tinha essa coisa de novela, apaixonado. E aí, o Biantino, ele tem tudo isso. E as pessoas torcem. Desde o início, as pessoas torceram muito pela gente. Porque, no início da novela, o Tarantino começa com a Tami, né? E aí, eles... Todo mundo sempre torceu por nós dois. Isso é muito bom de ver. Isso é muito bom de saber. As pessoas estão muito curiosas. Porque eles são puros, né? A gente, hoje em dia, não vê tanto, assim, na juventude, né? Claro que tem muito, né? Mas a gente vê que a coisa da pureza... Ou ele é um menino muito querido, né? Sim. E é muito verdadeiro o que eles sentem. É o que você falou. É puro, é simples. É o que é. É um amor, é uma paixão. O que estão ali os dois. E isso é muita coisa. Isso é muito bonito. E a gente torce. Porque a gente quer viver isso. A gente quer ter essa experiência na vida, né? A gente quer... Poder olhar pra alguém, se sentir amada, se sentir protegida. Sentir que a pessoa aceita a gente do jeito que ela é. E eu acho que o Tarantino e a Bia têm isso. Assim, um respeito, um carinho. E é muito bom, assim. Tá todo mundo muito ansioso pra saber como é que vai acabar. E eu também tô ansiosa pra ver. Além disso, tem a cena... O posto também, que é a família, né? A gente sabe com o Kira, encontro... Chorou mais ainda, então, né? Imagina. Menina. Imagina você e Vitória fazendo essa cena. O que eu chorei nessa segunda temporada não tá escrito. Não tá escrito o que eu chorei. E é isso. A gente se conecta emocionalmente e tem todos os empecilhos da pandemia. Fazer essas cenas à vontade. Porque o impulso em cena é você chegar perto da pessoa. É você segurar a mão da pessoa. É você abraçar a pessoa. E aí você não pode. Porque tem um vírus. E não pode mesmo. E aí você ter que lidar com isso internamente, estando em cena. Descobrir que aquela irmã tá viva. Meu Deus do céu. Meu Deus. É muito... Nossa. Não, e eu brinco, tal, quando entrevistei as meninas também. Vocês sabem tudo o que aconteceu, né? Vocês não podem falar nada, né? O pessoal tá... A gente vem pipocar coisas aí, né? E vocês ficam... Não pode. Mas tá chegando, né, amiga? Eu sei que daqui umas semanas aí já tem a cena. Passarinho me contou. Essas pessoas que eu converso, assim, no telefone e tal. As pessoas perto de mim perguntam. E eu falo, eu não posso contar. Não posso. E se eu abra vocês e contar, eu nem abraço a todo mundo. Então, não conto. Sim. E a vontade é de sair contando, né? É falar... Ai, que legal. E a Bia é uma das tuas personagens mais desafiantes, assim? Dos que eu já vivi, eu acho que sim. Eu acho que a Bia e a Demi Moore, que foi minha última, foram muito difíceis, assim. A Bia porque a Bia foi um presente que o Daniel Ortiz me deu, assim. Eu amo a Bia. A Bia mora no meu coração. O último dia de gravação pra mim foi muito difícil. O último dia de gravação na nossa casa, no cenário da nossa casa foi muito difícil. Eu chorei muito porque... Muito tempo naquela circunstância. Muito tempo com aquela família. E foi muito difícil me despedir da Bia. E a Bia, além de ser incrível, ela tem toda essa questão da doença, da cardiomiopatia hipertrófica, da ginástica artística. Então, ela tinha todo um contexto que eu tive que construir, que eu tive que conhecer. Eu fui conversar com médicos, marquei consulta com os cardiologistas pra entender o que era aquilo. Então, a Bia foi muito profunda, assim. Eu acho que foi a vez que eu construí mais personagem, assim. Eu tô constantemente estudando. Eu amo o que eu faço. Eu amo estudar. Então, eu acho que a cada personagem também, né? Que a gente vai pegando, a gente vai se aprofundando mais, melhorando, evoluindo. Então, a Bia, assim, até agora foi o que eu mais me aprofundei. Foi muito incrível. Foi um presente, assim. Eu tava com muito medo no início da pandemia de não terminar. A gente não sabia, né? Quando começou a pandemia, o que ia acontecer. E eu fiquei assim, gente, imagina se eu não termino de contar essa história. Imagina se eu não sei o que acontece com a Bia. Mas aí deu tudo certo. Aí a gente gravou. E a Demi Moore foi muito difícil também, em outro lugar. Tinha toda a questão da dança, né? Ela era dançareira profissional de salão. E aí foram três meses de aula, assim, intensa, de segunda a sexta. E ela ficava grávida, né? Eu tinha 18 anos e engravidava. E aí, graças a Deus, nunca engravidei. E isso também foi muito interessante. E vem cá, a última vez que a gente conversou, você disse que você trouxe um pouco da coisa da importância do esporte pra sua vida com a Bia, né? E agora eu vi que o Valentino é uma surfista. Por causa do namorado que tá aí surfando. Conta pra gente essas novidades, assim. Então, é a Bia... Amor radical. A Bia trouxe esse amor pelo esporte, assim, por treinar. Que ficou. E aí, quando começou a pandemia, eu falei, bem, não vou ficar em casa, mas eu comecei a treinar em casa. E tô treinando. Inclusive, hoje de manhã, a gente tava eu treinando em casa. Eu treino todo dia. Eu gosto muito. A endorfina me faz muito bem. Eu sinto que meu dia rende mais. Eu amo. E aí, eu comecei, na pandemia, em agosto, mais ou menos, a fazer... Depois, acho que, tipo, novembro, a fazer yoga. Que também tá me fazendo um bem absurdo. Uma mistura de meditação com yoga e um contato comigo. E um momento de paz, assim. Quando eu tô muito ansiosa, eu faço yoga. Me faz muito bem. Muito bem. E aí, tem o surf. Que é assim, quando eu me mudei pro Rio... Eu sou de Brasília, né? Quando eu me mudei pro Rio, eu tinha oito anos, mais ou menos. E eu fui fazer aula de surf. Só que eu sou... Eu sou muito chata. Eu tenho uma necessidade de ser muito boa em tudo que eu faço. Psicanálise. Estou fazendo psicanálise há anos. E você tá tentando resolver isso. Mas, então, eu era pequena. E eu tinha oito anos. Teve um dia que eu não fiquei em pé na prancha. E eu falei, não quero mais. Olha que coisa boba, né? Hoje em dia, eu morro de... Eu acho que o único arrependimento que eu tenho na minha vida é ter feito isso. Mas... E aí, eu fiquei naquele... Aí, anos depois, eu fui fazer uma aula. Aí, fica aquela coisa. Mas nunca fiz. Nunca comecei. E aí, eu comecei a namorar o João. E ele surfa muito. Ele surfa... Ele surfa há mais de dez anos. Ele surfa muito bem. E aí, isso de pandemia. De não fazer nada. Quando a praia foi liberada e os esportes foram liberados. Acho que foi em dezembro que a gente começou. Ele falou, não. Então, eu vou te ensinar. E eu falei, ai, meu Deus. E aí, ele e o pai que surfam. Então, eu peguei uma prancha deles, enfestada. E ele começou a me ensinar. Nós dois, no mar. E até que eu falei, não. Tô gostando disso. Mandei fazer uma prancha especializada pra mim. Tenho meu João. Meu João é ótimo. Peguei emprestado de uma amiga. E aí... E aí, agora eu surfo. Assim, foi todo um processo. Quer dizer, não surfo bem. Estou aprendendo ainda, né? Mas, assim... É uma sensação maravilhosa, né? Eu sei que quando era nova, fazia. Mas é muito maravilhoso. Liberdade, né? Mais pegando pra mim. Primeiro que... Tá sendo muito importante pra eu ver a importância do processo. Porque eu comecei. Sem conseguir remar direito. É muita força no braço. Eu não tenho essa força. Então, era muito difícil no início. E o meu namorado era do tipo assim... Você vai. Então, às vezes, era um mar que não era enorme. Mas, assim... Pra mim, tava começando a ficar... Ai, meu Deus. E ele, não. Tá. Vamos lá. Você consegue. E aí... Até eu conseguir ficar em pé na prancha com ele me empurrando. Foi todo um processo. Aí, eu consegui ficar em pé e bonitinho com ele me empurrando. E depois, eu comecei a pegar... Entrar na onda sozinha. E aí, foi... Ali foi a parte mais difícil. E aí, agora, eu tô... É isso. Eu tô tentando. Eu pego a onda. Fico um pouco. Eu sempre vou pra esquerda. Eu não consigo pra direita. Não consigo pra direita. Eu sempre vou pra esquerda. E aí, eu comecei... E antes, eu só ia com ele também. Porque eu tinha medo de entrar no mar sozinha. Agora, eu tô indo sozinha. E é isso, né? Tá sendo muito bom pra mim pra entender o processo. Que tudo leva tempo. Tudo exige dedicação, determinação. E surfar é um esporte muito ingrato. Tem dia que você entra no mar. O mar não tá bom. Você não consegue pegar nada. Você sai muito frustrada. Mas a gente tem que continuar, né? Não dá pra ser sempre perfeito. Então, isso tá sendo muito bom pra mim. Que bacana. Deixa eu te perguntar. E novidades? O que a gente pode falar? Já tem alguma coisa? Eu sei que... Ou não pode. Tem coisas aí que a gente vai ver, Valentina, de novo? De coisas salves quem puder? A gente tá estudando. Eu tô muito no estudo, assim. Tá tudo muito difícil, assim, nesse momento que a gente tá vivendo, né? De pandemia. Então, eu ainda não tenho nada. Mas eu tô estudando muito. E eu tô querendo... Eu faço faculdade de cinema. Então, por exemplo, a gente tem que fazer cena. Tem que gravar. E aí... Isso é uma coisa que eu vou fazer agora. E eu tô, assim, muito animada. A gente vai fazer com todos os protocolos. Com ninguém por perto. Mas é uma coisa pra faculdade, assim. Mas eu tô com muita vontade de fazer coisa. É porque agora, com a pandemia, ficou tudo muito mais complexo, né? Tem que fazer PCR. Tem que confiar nas pessoas com quem você tá trabalhando. Mas eu tenho muita vontade de fazer coisas independentes, assim. Por mim. Pra praticar, pra treinar, pra fazer o que eu amo, o que eu acredito. Escrever roteiros. Participar de coisas que construam algo que eu goste. Então, é isso que eu quero fazer. Não tenho nada fixo ainda, mas estou estudando para isso. E aí, é isso. Faço faculdade de cinema. Então, acaba que eu tô sempre em contato. De alguma forma. E é isso. E vem cá, pra gente encerrar. Diz por que o pessoal não pode deixar de ver esse um mês e pouco aí. Acho que um mês e meio, né? Acho que a gente tem um mês aí e meio de novela. Por que as pessoas não podem perder? Simplesmente porque a novela é maravilhosa. Você não tem como não querer saber como é que essas três protagonistas acabam. Porque, assim, a história delas é muito louca. Eu lia os roteiros e eu ficava torcendo, nervosa, arrepiada, chorando. Então, assim, se lendo já dava isso. Imagina vendo. Tá incrível. O Biantino, assim, tem muita coisa pra ver. Então, eu não perderia isso com vocês. Porque eu não vou perder. Eu estou muito ansiosa. Muito ansiosa. Ai, que legal. Valentina, querida. A gente está aí perdendo 30 minutos. Queria super te agradecer. Você é sempre uma querida. Você é muito generosa de sempre aceitar falar com a gente. Ainda mais o pessoal gostando tanto da personagem. Queria te agradecer muito, sabia? Gosto muito de falar com você. Eu também. Ai, foi muito bom. Foi, né? Então, gente, vamos acompanhar aí. E daí, logo, logo, Valentina também está no outro trabalho. E a gente fala mais e mais e mais. Né? Valentina, beijo. Tudo de bom pra você. Beijo na sua mãe também, tá? Tá bom. Beijo, gente. Tchau. Obrigada. E assistam a novela. Não percam.